Passa a xota molhadinha, passa a xota molhadinha, no pentão adapta Passa a xota molhadinha, passa a xota molhadinha, passa a xota molhadinha Passa a xota molhadinha, passa a xota molhadinha Passa a xota molhadinha, passa a xota molhadinha Da culparia vai tudo se dar, da culparia vai tudo se dar Então vai joga xeca no post, então vai joga xeca É Reneta當ua com guna ron guna ron guna parar 10 baquete co meu 10 modus faqu into Pilas Quer centar com os criminosos ou pude dip, futbol e da gila Sentá UTAPUVARIA VAI TUDO CENAR Então vai joga checa no porte Gatainha lá, sacanagem Ela quer sentar pros criminosos ou pude Toma ali na gila Desce o paquete com o meu Gatainha lá, sacanagem Ela quer sentar pros criminosos ou pude Toma ali na gila Desce o paquete com o meu Passa a chota molhadinha Passa a chota molhadinha No pentão adapta Passa a chota molhadinha 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 Da puta que ela vai tudo se dar Da puta que ela vai tudo se dar E então vai jogar checa no poste E então vai jogar checa E quanto mais uma do rameia migente É Reneta louca com cavola Passa VW Uma core. É Reneta louca Uma core. Uma core. É Reneta louca Uma core. Uma coreu Uma core. Deve ser bambo Deve ser bambo Peço pieces Bak fans рыв Para os criminosos Para os barras Pené É por aí ela vai cerrar Então vai joga xé, tá no pote Ela querupun dincovorte Ela quer sentar cos criminoso odidio Toma ali na gila,手queza, paquete com meu Toma ali na gila, pompa consum partly Ela quer sentar cos criminoso odidio Toma ali na gila, pece, paquete com meu Técima quente com pila Técima quente com pila Técima quente com pila